É o Neto Divulgações, não tem jeito Toda opressão, o trator da brigadeira Vem, até hoje eu não entendo porque nós chegou ao fim Você foi embora e levou a partir de mim Não sei mais o que faço, não sei se vou seguir assim Vem, corre por meus braços, vem amor e volta pro seu neguinho Até hoje eu não entendo porque nós chegou ao fim Você foi embora e levou a partir de mim Não sei mais o que faço, não sei se vou seguir assim Vem, corre por meus braços, vem amor e volta pro seu neguinho Devolve seu amor pra mim e não deixa morrer tudo que nós viveu Não se deixa cair no papo desses fake, dizendo coisas que não aconteceu Meu coração que me leva pro seu Manda mensagem se não respondeu Mas sei que não vai encontrar ninguém melhor que eu Você mente pra falar que me esqueceu Sei que no fundo é só você e eu Você sabe que é só você e eu E pra sempre é só você e eu Amor, porque você me deixou assim Peço por favor, bote pra mim Neto divulgações, Neto divulgações Neto divulgações, Neto divulgações Peço por favor, bote pra mim Ei be, volta pro seu neguinho, cê sabe a falta que você me faz Toda noite eu não tenho sossego e lembro do tempo que não voltam mais Porque se se foi desse jeito, tudo que houve entre nós Pra você tanto faz, eu juro que eu te vi mesmo Juntou meu coração e me deixou pra trás Foi no papo das amigas, me tirou da sua vida Deixa o orgulho de lado e vamos conversar Mas se não quiser tá de boa, só te falo uma coisa Pegue essa bufaça e pode se mandar Fala que ainda pensa em mim E que diz que ainda pensa em nós Eu não quero te ver partir Ainda ouço sua voz Por fora tem que ser assim Sem tempo e espaço pro pós O nosso lado chegou ao fim E hoje estamos a só Cê nunca me amou Cê só me usou E me enganou Cê nunca me amou Não me deu valor Nunca teve amor Amor, por que você me deixou assim? Volta pra mim, não faz assim Deixa de besteira e vem pro seu neguinho Amor, por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim Eu dou pressão Fala meu nome É o Gato Preto É o Gato Preto É o Gato Preto e o trator que é pra bater no paredão, papai Chega pra cá, rei da batidinha Fala aqui, pô Chama Oh É o rei da batidinha Ao vivo do baritão é furigo O nome do Gato Preto Rei da batidinha Todo pressão, trator da bregadeira Chama É da putaria que eu gosto E o som do paredão Chegou o verão Hoje eu vou botar pra descer É da putaria que eu gosto Encaixa-se paredão Chegou o verão E nós vai botar pra pivir E qual é? Não fique em casa assistindo TV O verão chegou Vou botar pra descer Então brota 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 Qual é? Não fique em casa assistindo TV O verão chegou Vou botar pra fute Então brota Chama Onde tem novinho eu vou Onde tem cachaça eu vou Onde tem farra e paredão Eu vou, eu vou Onde tem novinho eu vou Onde tem cachaça eu vou Onde tem farra e construção Eu vou, eu vou Traz cachaça Cerveja que sove Vendendo o que tiver a handbag É o rei da batidinha O nome do Gato Preto E o trator da bregadeira Escancaram o paredão de som E o trator da bregadeira chegou Era putaria que eu gosto E o som do paredão Chegou o verão Hoje eu vou botar pra descer É da putaria que eu gosto E cachaça e paredão Chegou o verão E nós vai botar pra pivir E qual é? Não fique em casa assistindo TV O verão chegou Vou botar pra descer Então brota, brota, brota Brota, brota E qual é? Não fique em casa assistindo TV O verão chegou Vou botar pra fuder Então brota, brota Onde tem novinho eu vou Onde tem cachaça eu vou Onde tem farro e paredão Eu vou, eu vou Onde tem novinho eu vou Onde tem cachaça eu vou Onde tem mulher e paredão Eu vou, eu vou Pressão dobrada no patrão É o rei da batidinha O parceiro Neto Raia Volta pra tocar Alô minha linda E mora aqui no lado Tá cheia de papo No ativado Eu vou, eu vou, eu vou O que eu estou Vou, eu vou, eu vou Onde tem novinho 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 eu vou Que mora aqui no agosto, tá cheia de papo no agosto Pra ver, tudo no outro não, só porque eu tô conseguindo Se ele flota aqui no avalto, vamos fazer Santa Ana Se ele for ter vontade, não senta um pouquinho Vamos ver o carro Se ele flota aqui no avalto, vamos fazer Santa Ana Na noite você tem vontade, tomou tempo um pouquinho Se é em volta, vem na parte, vamos fazer Na noite você tem vontade, tomou tempo um pouquinho Pãozinho do grave, luxo nas exclusividades E aí 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 O que é o Dodo? O que é o Dodo? Depois só tá na banguela, dói fleca, bota na jacka, depois só tá na banguela É o rei da batedinha, eleição em 2024, talvez não vale Tom em Furico Traz cachaça, cerveja, escopo, feneiro, que tem a Red Bell É assim, vamos gravar, vai, Dodô pressão, vai Diz a baguela, mina, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então pode trazer ela Que o Dodô dá um trato, põe um pelo e bota nela Então cancela, e as moças de família acertam que minha meta na favela Só pega mina perversa, que o sou a E adestrado de cadela, que o sou a E adestrado de cadela, nóis pega, bota na jacka, depois só tá na banguela E nóis pega, bota na jacka, depois só tá na banguela Nóis pega, bota na jacka, depois só tá na banguela E nóis pega, bota na jacka, depois só tá na banguela Nós pega a volta na tcheca, depois solta na banquela Vamos lá, vamos lá Vamos lá e vamos lá E aí 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 E aí